Se existir um lugar na face da terra que eu agradeceria se parasse de existir, é o McDonald's. Famoso templo das calorias vazias, né? Eu fico de cara sobre como pessoas conseguem comer lá ainda, em pleno século XXI. Porque se você for olhar, a batata frita que eles fazem é imersa no olho. Fica aqui, ó, no céu da boca, cinco, quatro dedos, assim, de gordura. Você não sente nenhum gosto da batata. O hambúrguer é uma palhaçada com o cliente. Então, eu não sei de que mundo que o povo fala que o McDonald's é saboroso e foi um dia, né? Porque hoje em dia, a grossura do hambúrguer é isso aqui, é menos, menos que esse batom aqui. Tem um gosto esquisito. Inclusive, assim, né, eu duvido muito que aquela carne seja realmente carne. Parece mais conservante que carne ali. Umas latinhas de coca pequenininha, desse tamanho aqui, né? O negócio, o brinquedo do McDonald's é desse tamanho pra criança, mas a Coca-Cola você leva de barril. Olha, gente, vocês me desculpam, mas defender o McDonald's, ele é simplesmente uma coisa impossível de fazer. Me permita dizer, se você se importa isso aqui com a tua saúde, você devia nunca mais pisar num lugar desses. Enquanto eu gravava esse vídeo pra você, eu fui atormentada pela Diana de 2005. A Diana de 2005 não tinha muita coisa na vida, mas ela tinha um pai e uma mãe que trabalhava a semana inteira pra trazer sustento pra dentro de casa. E como uma forma de unificar a família e deixar todo mundo junto todo final de semana, mais especificamente no domingo, eles levavam a Diana de 2005 pro McDonald's. Ela esperava ansiosamente o domingo chegar, contando os minutos no relógio. E quando chegava, era uma alegria de manhã até a hora de ir pro restaurante. Quando chegava a hora, bicho, era uma festa. Ela pegava o brinquedinho, ficava cinco minutos olhando ali pra tela, vendo qual brinquedinho. Não era uma tela, né? Era quase que um espacinho de plástico que tem os brinquedos atrás. Ela olhava assim, fala, cara, qual será que eu vou pegar? Meu Deus, eu tenho um pra escolher. E aquilo ali era, assim, o momento mais feliz da semana da Diana de 2005. Ela pegava o lanchinho dela e sentava junto com os pais. A gente preferia sentar na varanda. E a gente conversava horrores. A gente passava uma hora e meia conversando e comendo McDonald's naquela época. O que era pra ser um jantar tosco, acabou ficando tanto, tanto na minha memória, que até hoje eu lembro de um dia que meu pai engasgou com o pepino do Big Mac. Emagrecer, celulite, caloria... Naquela época, a Diana de 2005 não sabia nada do que era aquilo. E saudável ou não, nutritivo ou não, em 2005 o McDonald's fez parte da história dessa criança. E depois de viajar pro passado e voltando pra realidade, eu percebo que as coisas mudaram muito. De fato, mudaram pra mim, mas mudaram pra você também. Você não é mais criança. E nem eu mais sou. A gente não vai mais ficar feliz se a gente ganhar um brinquedinho do McDonald's feliz. Hoje nós temos responsabilidades. Temos contas pra pagar, boletos e, enfim... Um trabalho bem grande pra desempenhar na sociedade, mas eu sei que lá no fundo de você ficaram algumas memórias de dias, restaurantes, lugares, comidas que não eram tão nutritivas, tão saudáveis, mas que de um jeito ou de outro fizeram parte da tua história. A gente chama isso de memória afetiva. Quando alimentos que você comia na infância, quando você come novamente, quando chega na fase adulta, te leva, quase que te teletransporta pra um momento feliz da tua vida. Aí entra comida de vó, bolinho, restaurante que você comia quando você era menor. Só que esse canal aqui, ele fala de emagrecimento. Ele fala de nutrição. Ele fala de hábitos pra você que busca perder gordura, definir o seu corpo. E tem uma coisa que eu me orgulho de dizer que eu entendo muito do meu público. Eu entendo muito dos meus inscritos, dos meus seguidores e dos meus alunos do Minutri. E eu sei que, na memória de muitas dessas pessoas aí que me acompanham, ficou sim esses alimentos que, de fato, não são opções mais nutritivas, mais equilibradas pra quem quer emagrecer, mas que vira e mexe, te dá vontade de comer. Só que tem uma boa notícia nessa história. Eu vou pegar um cafezinho pra te contar. E se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve no canal, tá? O conteúdo aqui é muito bom. E ele é feito com muito carinho pra te ajudar a emagrecer sem sofrimento. A notícia boa é que pra você emagrecer estando em paz com a comida, com a sua história e com os alimentos, esse tipo de restaurante, esse tipo de comida, como o McDonald's, vão ter que fazer parte da sua vida uma vez ou outra. É só você comer de forma estratégica e organizando toda a sua alimentação, que esse tipo de alimentação, hora ou outra, não vão fazer diferença nenhuma no seu corpo. Até porque você sabe que o que faz uma pessoa engordar ou emagrecer não é ali as exceções que ela faz uma vez ou outra quando dá saudade de algo gostoso que ela passou na vida. Mas sim da rotina, do todo dia. Dentro do Minutri, eu entrego formas estratégicas pra você lidar com alimentos que gosta de comer. Bolo, pizza, sushi, hambúrgueres, o que mais? Frango frito, talvez? Comendo de forma estratégica e rearranjando a sua alimentação, acompanhando o que eu coloco aqui semanalmente no YouTube ou no Minutri, de forma mais aprofundada, pra você que busca emagrecer, você vai conseguir comer ali ao longo da sua vida alimentos que você gosta sem aquele peso da culpa que vem depois de ir em um restaurante como o McDonald's, por exemplo. E aí você aproveita esse momento de fato e não prejudica o seu processo de emagrecimento. Há uma frase bonita que eu gosto muito de falar, que é aprendendo sobre nutrição, emagrecer se torna inevitável. Mas e aí, qual que é o seu alimento afetivo da vida? Coloca aqui nos comentários, que agora vocês já sabem que o meu é o McDonald's. e compartilha com a galera pra ativar a nostalgia aí do pessoal. E pra mais vídeos sobre emagrecimento, saúde, nutrição e... Ah, desse meu jeitão, você fica por aqui e se inscreve. Pra mais de nutrição.